Fala galera, beleza com vocês? Aqui a gente fala Diego e hoje a gente vai estar gravando um vídeo de um jogo aqui, que é um jogo de cowboy. Esse jogo é muito legal pra gente tá jogando, pra gente tá jogando aqui. Então deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e bora pegar o que eu vou começar. É um jogo assim de matar a pessoa, ganhar dinheiro e é só isso. Então bora, bora, bora ficar, bora matar os caras aqui, matar aquele caralho. Vem cá, vou matar esse cara. Coitado, mas eu vou matá-lo. Toma, morre. É pra polícia vir mesmo, ó minha vacuna. Corre, corre, corre. Corre pra cá. Vai. Corre. Não, você não pode pegar a gente. Quero que ela venha. Vai, Lalo. Oi. Sei lá, Lalo, vem. Morre. Pera aí. Ai, Lalo. Ai, Lalo. Vou ter que assassinar mesmo. Corre. Ai. É, rápido, entra ali. Lascou, lascou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Matou Pega a galinha aqui, ó Pega meu cavalo ali, ó Pega meu cavalo Aqui E aí ele pode estar matando mais pessoas Pra ganhar mais dinheiro, ó Morre Morreu, morreu Tem que vir Acho que ele me matou Nossa, velho, tem que continuar Pagar pra... Já parei Quem estiver me atirando, se lascou Quero que ele apareça ali Ah, é ali, né Quero que ele apareça Eu quero que ele apareça Porque eu tenho um tempo, né Ela está me procurando Morre De grama Pra morrer mesmo É pra morrer mesmo É pra morrer mesmo Porque se não morrer Não tem graça Bora, bora jogar aqui Quando sair do jogo aqui Eu vou estar mostrando Pra vocês o nome Do jogo Poxa mulher Dançando aqui Credo Com a mundona Ei 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 Hey Ei pai Pagar dinheiro Pra conversar Eu falei Ei, 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 sai fora. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Foi quase. Ai, eu vou voltar. Jogou tudo roubão. Vou sair aqui. Vou sair aqui. Vou matar um carinha 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 aqui. Vou bater. Vou matar um carinha aqui. vou bater aqui ó morre então galera foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado gostou deixe seu like, inscreva-se no canal ó a faquinha, querendo no canal? falou, fui